Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos área entre curvas para regiões do tipo 2. Vou colocar aqui os eixos coordenados e eu vou pegar uma curva. Esta curva será encarada como sendo o gráfico de uma função que depende de y. Aqui é de A até B, então eu estou imaginando que o domínio está aqui. A minha pergunta é quem é esta área verde? A área é a integral, os valores de y que são usados são de A até B, da função f. E esta integral é em relação a y, porque eu estou encarando como sendo uma função que depende de y. Por exemplo, qual a área entre as curvas? Esta reta aqui. Este y igual a 1 é para marcar este limite aqui por cima da região. E os eixos coordenados? Ou seja, eu quero esta área que aparece em destaque. E eu vou fazer isso imaginando que eu tenho uma região do tipo 2. Aquelas que eu integro assim. A área é a integral, olhando aqui em cima do eixo dos y. Eu estou usando do 0 até o 1. E a f é y mais 1. Integral esta que será feita em relação a y. Integral de y em relação a y. y² sobre 2. A do 1 é y. Isto aqui é de 0 até 1. Teorema fundamental do cálculo. Eu substituo o extremo de cima. Subtraio. E agora coloco o extremo de baixo. Isto aqui é 1 meio mais 1. 3 meios. 3 meios unidades de área. É o quanto que vale aquilo que foi pedido. Eu posso ter uma situação assim, com uma curva aqui, que eu vou pensar como sendo o gráfico de uma função que depende de y, e outra curva aqui. Gráfico de uma certa função g, que depende de y. isso aqui de a até b. Eu quero esta área preta. Esta área vai ser a integral de a até b, que são os valores que eu vejo aqui em cima do eixo dos y. da f menos ag. Isto aqui é uma integral em relação a y. É um resultado que nós já conhecemos. Se eu pensar que estou vendo a região assim, nesta posição, fica a f por cima e a g por baixo. Ou, se você quiser pensar de outra maneira, é aquela que está mais à direita, menos a outra. qual a área entre as curvas que são a parábola e a reta e esse y igual a zero é só para dizer que eu vou pegar essa parte aqui de cima. eu vou encarar isso como sendo uma região do tipo 2. Então, eu preciso deste valor aqui de b. Porque, olhando em cima do eixo dos y, vou usar estes aqui. para isso, igualo as expressões 2 menos y ao quadrado igual a menos y. Menos y ao quadrado mais y mais 2 igual a zero. Vou multiplicar tudo por menos 1. bom, aqui eu posso usar a fórmula quadrática ou tentar por soma e produto. Produto menos 2. E a soma tem que dar mais 1. Então, é assim, menos 1 e 2. Esse vezes esse dá este aqui e quando eu somo dá isso aqui com um sinal trocado. Então, aqui é o 2. Esse menos 1 eu não vou usar. O menos 1 é o y daquele outro ponto de intersecção que não é necessário para este exercício. A área que eu estou querendo é a integral que vai de zero até 2. vou imaginar que eu estou olhando assim. Então, esta está por cima 2 menos y ao quadrado menos esta está por baixo que é o menos y. Essa conta é integrada em relação a y. só ajeitando aqui ficou 2 menos y ao quadrado mais y. Integral de 2 fica 2y de y ao quadrado y ao cubo sobre 3 de y a y ao quadrado sobre 2. Isso aqui é de zero a 2. teorema fundamental do cálculo eu vou colocar esse 2 aqui no lugar de cada y que aparece. Agora eu vou colocar o zero. Bom, quando eu puser o zero aqui vai dar tudo zero. assim. Então eu fiquei com aqui tem 4 aqui tem 4 sobre 2 aqui tem 6 isso aqui são 8 terços isso aqui são 18 terços esses 6 aqui e tem que tirar aquele 8 terços que tinha 10 terços unidades de área é a resposta esta área aqui espero que tenha gostado inscreva-se no canal e é isso daí tchau